Hoje levantei com o pé direito no dia Abrindo a janela do sorriso Olho o meu rosto no espelho da vida E vejo refletida a alegria E na dimensão do outro lado da dor Sou de peito aberto no amor Vento que me leva pelo ar a voar Entre o ar do íris que divide o céu Vento que me leva pelo ar a voar Entre o ar do íris que divide o céu Da-da, 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 da-da Hoje levantei com o pé direito no dia Abrindo a janela do sorriso Olho o meu rosto no espelho da vida E vejo refletida a alegria E na dimensão do outro lado da dor Sou de peito aberto no amor Vento que me leva pelo ar a voar Entre o ar do íris que divide o céu Vento que me leva pelo ar a voar Entre o ar do íris que divide o céu Vento que me leva pelo ar a voar Entre o ar do íris que divide o céu Vento que me leva pelo ar a voar Entre o ar do íris que divide o céu Vento que me leva pelo ar a voar Vento que me leva pelo ar a voar